Oi, Samsung Galaxy S23. Pois é, depois de ter vazado o suposto design do aparelho, agora acabou de vazar capas que confirmam a mudança do visual. No vídeo que eu fiz, o design agradou muitas pessoas e desagradou também. Nesse vídeo você vai rever esse design e ver os vazamentos das capinhas do futuro Galaxy S23 e S23+. Antes da gente começar direito, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC, meu povo é o seguinte. Bom, na semana passada eu trouxe aqui os vazamentos para vocês dos novos Galaxy S23 e S23+. Já chegamos no mês de outubro e falta aí novembro, dezembro, janeiro e possivelmente fevereiro, quatro ou três meses aí para o lançamento da nova linha da Samsung. Nesse vídeo aqui você vai ver todos os vazamentos, mas olha, se inscreve aqui no canal, a gente já acabou de bater os 8 mil inscritos e falta pouco para a gente bater 10 mil, então se inscreve aqui embaixo que eu quero bater esses 10 mil até o fim do ano. Mas vamos lá, sem mais enrolação, ver aqui os vazamentos, tá? A nossa fonte é o site terra.com.br, o link da matéria completa está aqui na descrição. Olha só, capas para o Galaxy S23 reforçam o design vazado recentemente. O S23 pode mesmo adotar design renovado sem módulo integrando câmeras traseiras, ao menos é o que indicam supostas capas vazadas. A Samsung deve apresentar seu novo trio de smartphones topo de linha no começo de 2023 e os rumores sobre a linha Galaxy S23 começam a ficar mais frequentes. Agora suas supostas capas foram reveladas, reforçando vazamentos anteriores. Algumas imagens de possíveis capas para o S23 base foram encontradas pela internet e compartilhadas pelo informante Ice Universe em seu perfil no Twitter. Aqui vemos um design que vai de acordo com o que já havia sido mostrado em vazamento na semana passada, onde o Galaxy S23 deve abrir mão do módulo retangular no canto superior esquerdo para adotar uma nova estratégia de três câmeras soltas diretamente na tampa. Agora você vai dar uma olhada no design que foi vazado na semana passada. É possível conferir os detalhes da nova linha de smartphones da Samsung. Confira abaixo como deve ser o visual do S23 e S23 Plus, que serão lançados no primeiro trimestre de 2023. Vamos lá, eu estou com uma pasta aqui completa de todas as imagens. Meu Deus do céu, a Samsung eu acho que não gosta de mim porque eu fico vazando os negócios e tudo. Sim, esse aqui é o design do Galaxy S23 e S23 Plus, tá? É o mesmo design, só que a gente não tem um módulo de câmera. Está aparecendo aí na tela que a gente tinha anteriormente, né? Agora aqui está igual ao S22 Ultra, né? Só as câmeras aqui sozinhas e o aparelho redondo. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha desse design aí, hein? Pois é, eu assim, eu não sei se eu gostei não. É bonito? É bonito, mas também é sem graça. Sei lá, eu acho que aquela tampa no Galaxy S22 e S22 Plus traz um charme para o aparelho. Aqui ele perdeu o charme, está aparecendo o Galaxy A03. Aqui outra imagem e aqui o aparelho de frente. Aqui é a versão branca. O branco já ficou mais bonito na minha opinião, tá? Mas ainda assim, ah, mano, eu não sei. Eu acho que faltou alguma coisa. E é saltada aqui a câmera, né? Como a gente pode ver aqui, ó. É saltada a câmera, a gente vai ter que precisar de uma capinha para nivelar isso aí. Aqui ele deitadinho, bonitinho. Enfim, mas como eu disse para vocês, ele está bem parecido com o próprio S22 Ultra, né? E também, meus amigos e minhas amigas, já vazou o S23 Ultra. Saíram novas imagens do aparelho. E vocês vão ficar surpresos com a quantidade de novidades no S23 Ultra. Olha só! Esse aqui é o S23 Ultra. O quê? Não, mano, é esse aqui mesmo. Eu estou falando sério, ó. Está vendo aqui, ó? Ele tem uma diferençazinha aqui na borda, ó. Está vendo? Ele é reto na borda e no restante ele é redondo. O S22 Ultra, ele é tudo redondo. Aqui o design do aparelho atrás, né? Exatamente a mesma coisa, né? A gente pode ver aqui o furo na câmera frontal. E aqui o mesmo módulo de câmera, só que, se a gente for comparar, agora o design dos aparelhos estão todos no mesmo padrão, né? É, pois é. E aqui a gente pode ver, ó, a lateral dele está reta. O S22 Ultra é redondo. Outra imagem. E, bom, acabaram as imagens. Eu já quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse design. Gostou? Acha que poderia ser outra coisa diferente? Preferia como é que estava antes? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Bom, tu viu aí, né? Agora olha só as capas que vazaram, confirmando este vazamento. O Ice Universe colocou aqui, ó, a capa protetora do S23 apareceu. E olha aí a capinha aqui, que deixou bonito, hein? Sinceramente, não tinha gostado com os vazamentos daquelas rendas, né? Mas com a capa ficou bonito. Então, se for comprar o S23 normal, usa a capa para o bichinho ficar bonito. Não sei vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse design, tá? Aqui na frente, uma capinha... Ô, meu Deus, Samsung, para de investir nesse verde. Pelo amor de Deus, esse verde é feio demais. Esse aí é o design do Galaxy S23, tá? Com a capa ficou bem legal. Lembrando aqui o Galaxy Z Fold 3, né? O Z Fold 4. Ele tem esse módulo de câmera aí, nesse formato. Exatamente nesse formato. E fica bonito realmente. E só mostrando outro vazamento aqui para vocês, para o vídeo ficar bem completo, tá? Vazou aqui as bordas do Galaxy S23 Ultra. Olha para você ver. Essa parte inferior aqui do aparelho, né? Ela diminuiu, tá? Então a gente tem menos bordas aqui na parte inferior do dispositivo. Na lateral, ela aumentou um pouquinho só, tá? Era 2.3, passou para 2.4. E isso, na prática, a gente quase não vai notar diferença nenhuma. Agora eu quero saber de você. O que você está achando desses possíveis designs da linha Galaxy S23? O que você gostaria que mudasse comparando aqui com o Galaxy S22 Ultra? Eu ia mostrar para vocês, mas ele está gravando esse vídeo nesse momento. Então não tem como. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aproveita que você chegou até aqui. Se inscreve no canal. Deixe seu like também, ó. Assiste esse vídeo daqui que está bem legal. Vai lá. Tchau. Tchau.